Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Ben & Ed Sem mais demoras, vamos começar pessoal Select episode, new game, select episode E vamos escolher o 3 que é onde nós estávamos Não tínhamos feito este ainda, pois não? Era o 4, era o 3, ok, 3 Podia ter um botão de cantinho para começarmos logo Mas ok, run, throw, retry, ok, start Vamos começar sem mais demoras com o comando, obviamente, da Playstation 3 Obviamente E vamos lá, spot when Não é o app, não? Nem sei É, o Ben é o rapaz Bota, curte, curte, curte Qual é este, aquela já está bosta, meu? Ah, ok, este rebola, este salta Estou a brincar com a minha cara, meu Ok, calma, calma Ui, eu sou muito bom, eu sou muito bom Ah Sou muito bom, meu, agora vou sim Ah, ai, you motherfuckers Olha, curte, curte, curte Checkpoint, pois é, muito bom, muito bom Ok, então este rebola Este salta, este sky Ai, e, acho que é o R1 que tira a cabeça fora, né? Não, é o L1, ok, ok, bora, bora, bora Temos tudo o que é preciso, pessoal Vamos lá, salvar o nosso amigo, bora Oh, shit Ok, calma, calma Exatamente, muito bom, muito fácil Muito bom Oh, curte, curte Ninguém me mata, meu Ninguém me... Ah, mata Ninguém me mata É isso, foi isso que eu disse Não foi, foi Oh, shit Ok, vamos lá, pessoal Ok, para Ok, agora, 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 agora Uuuuuh, passei, passei, passei Fuck you Passei, bora Ok, tirar a cabeça É, é, né Yes, motherfuckers Exatamente, vamos ao checkpoint Já vai fazer o triângulo lá De chegar Fuck Ao checkpoint Salta, salta Hum Ok, calma É fácil, é fácil Só chegar ao checkpoint, Vitor Não custa nada Ok, checkpoint, bora Checkpoint complete Vamos embora, bora, bora, bora Temos que encontrar o nosso amigo Para salvá-lo Se bem que eu duvido Que a gente vai gostar tão cedo Porque o jogo não vai acabar agora, obviamente Por isso Oh, shit Calma Exatamente, muito fácil Oh, shit Ok, ok, ok Jesus, muita qualidade Me parece que melhorei Melhorei olhos vistos Desde o último episódio, meu Curto, curto E nem par, meu Oh, shit Mas se não parava Eu ia com os pa- Oh, shit Fuck my life Eu sempre gosto da música Eu vou é feliz, tipo Não sei qual é a cena deles Juro que não sei qual é a cena deles Passa por cima Passa por baixo Que é sem braços Como é que eu vou atirar a cabeça Sem braços Ah, ok Não Atirei o Olha lá, corpo Ele faz assim E manda a cabeça sozinho Eu pensei que não ia dar E atirei o corpo Carrinho Tipo, o corpo foi a boar Enquanto a cabeça ficou no sentido What the fuck Vamos lá Anda Exatamente Qualidade Não precisas de Não precisas de Não precisas de Ok, vamos Isto é fácil Isto é fácil Atenção, não vais ter Timing Timing Mais nada Oh, oh, oh Escalidade Ainda estamos a perder o nível Ok, isto vai piorar tanto E cheira-me que vai piorar tanto Que eu até vou jurar Anda Oh, não Qual é a tua cena, Victor? Não saltas, meu Só fazes X X Não custa, meu Não 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 quero nada Obrigado Não Oh, exatamente Perfeito Viram? Nem foi preciso saltar Nem nada Isto é fácil Isto é tão fácil Como é que eu estou a perder isto, meu? Parece que chega a última parte E não curto de saltar O gajo, meu Solta com decidência Jesus fucking Christ, meu Ok, ok Calma, não podemos Isso What? Vamos Amor Jesus fucking Christ, não é assim tão difícil, meu Isto aqui é uma pessoa que nem precisa de saltar Curto Passa sempre Jesus fucking Christ Passa Passa Isso Não Inganei-me Era o L1 Era o R1 Estás a brincar com a minha cara Meu Deixa-me tirar a cabeça E salta ao corpo todo Calma Max Ah, sem para andar Sem para andar Ixi Não Tenho um buraco Tenho um buraco Ah, tenho um buraco, meu Não tenho mais a cabeça Aquele gajo está ali a filmar Anda cá Anda, pô Cá Não vejo, não é? Pois, não vejo O meu corpo ficou lá em cima Eu juro O meu corpo ficou lá em cima Ok? Ok Vamos Vamos Anda Ven Curte, 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 curte Não preciso Preciso de cabeça Fuck my life Calma Ok Só tirar a cabeça E atirar Não custa nada É que nem tem mira Para atirarmos a cabeça Pronto, meu Tenho muito que saber, meu Não tenho nada que saber Yeah, tua prima Yeah Mata as galinhas todas Todas Parece o CS Não Não Ai meu Deus Tinha duas láminas Tinha duas láminas Olha para isto, meu Láminas Láminas ninja Caralho Ai, ai, ai mãe Ok, ok, calma Calma Ui, ui Curte, curte, curte Au, au Calma Oh, shit Au Não Eu odeio tanto isto Porquê que eu jogo isto Porquê que eu jogo isto, meu O nível de criança Que eu não entendo Não Era para atirar aqui a via Subidor Opa Fua Desse Oh Brincámos Brincámos às casinhas Brincámos às casinhas Uou Curte What Curte A sério Fico tudo preto A sério É que eu estava vivo ainda Vivo em trás Porque eu sou um zombie Não A gente consegue Cuidado com a cabeça, meu Deixa-as levantar a cabeça Ai, preciso de saltar Ai, isso ali eu consigo Consigo Nós pelo meio Au Calma Au Au Estás a brincar com a minha cara, meu Estás a brincar com a minha cara, meu Que aí? Vai ser um nível só, meu Nenhum nível consigo passar Opa Anda Isso, isso Opa 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 Isso Vai tirar a cabeça Para ali Um Saconete Exatamente Anda Tem ali a cabeça Se precisamos da cabeça Vou passar É, é isso que diz Para todo Para todo Vamos estar a chegar ao fim Olha ali um atalho Olha um atalho Curto Ui Matei o puto Curto, matei o puto Matei o puto Olha, olha, olha Curti o fato dele Barrar feito crazy Não, a gente mata o gajo Morremos também Porque a gente não pode tratar para ali Posso Posso morrer Posso Posso É isso Estes reflexos da pila Cenas Olha, é para ali Isso Isso Au 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 Ok, calma Fiquei sem um braço Curtiram Curtiram Este Este Mudo Au Au Ai Ai Meu Deus Ai Ai Calma Rasteja o homem Rasteja Isso Tu consegues Tu consegues Ai Ui Curto Eu sou um pro Nesta bosta Meu E agora Vamos conseguir Atrar a cabeça Nha Pudê Yes Este nível é enorme Meu Curto Eu nem sei o que estou a fazer Ah Opa Opa Exatamente Muita face Muita face Só estou tão bom nisto Só estou tão bom nisto Olha para isto Um cacho Não precisa Yeah Quadrado Olá Círculo Curto 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 You made it Mas o puto foi embora outra vez Acabamos que não consegui capturar o puto Não Fuck my life Fuck my life Leve ao completo A tua prima Se bloquearmos um nível Em 10 minutos Um nível Pessoal Como é que é possível Eu sou o Vitor Sobre os teus comandos Pessoal E eu tenho que aprender a jogar isto Definitivamente Até a próxima Malucos Adeus Tchau 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 Amém.